Vai ficar fora do ponto, cagado, filha da puta. Vai ficar aí. Ih, meu Deus. Tô contra os caras da Bezoc aqui. Brasileiro. Vai ter que botar pra mamar os caras. Ah, tá jogando juntinho, né? Tá jogando juntinho. Vou botar pra mamar, vou reportar pra Jorginho. Vai matar o Rory, não. Vai matar o Roryzão de costa, não, seu safado. Ah, fui ajudar? Pra que que eu fui ajudar, né? Pra que? Deixa o cara morrer. Ele é o meu bom coração, tem que tomar no cu mesmo. Linha PDS tenta ser, jovem. Liga o cara lá. Tem que tomar no mais tem, mas é que tomar no cu mesmo. Vai ganhar tudo. Puta, eu vou pegar lá o B-58, eu não vou pegar o avião ainda, capitão. Vai faltar 500. O Arbond ainda. Tem que fazer mais missão. Só que eu não vou poder ficar comprando um tesco especial, porque é isso que me faliu. O Arbond ainda. O Arbond ainda. O Arbond ainda. O Arbond ainda. Tchau, tchau.